Acompanhando a Comissão de Segurança Pública pelo nosso portal almg.gov.br por meio das nossas redes sociais, porque agora neste momento nós voltamos aqui ao nosso estúdio no plenário para transmitir a reunião extraordinária desta manhã. Ela acabou de ser aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado-coronel Henrique vai fazer agora a leitura da ata da última reunião. Nós temos seis projetos de lei na pauta dos parlamentares, portanto, a previsão de votação na manhã desta terça-feira, vamos acompanhar os trabalhos, a ata que será lida agora pelo deputado-coronel Henrique. Ata da 39ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura em 31 de maio de 2023. Presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e Noraldino Júnior. Às 14h11, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ione Pinheiro, 2ª secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eduardo Azevedo, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar nº 23 de 2023, os projetos de lei nº 620, 811 e 814 de 2023, os requerimentos 1.809, 1.975, 1.977, 1.980, 1.981, 1.983, 1.987, 1.989, 1.990, 1.994, 2001 a 2013, 2.017, 2.025 a 2.028 e 2.046 de 2023. E comunicações das comissões de saúde, de transporte, de segurança pública, de administração pública, de esporte, da pessoa com deficiência, da prevenção e combate às drogas, de fiscalização financeira, de educação, dos direitos da mulher, de minas de energia, de direitos humanos, de defesa do consumidor, de meio ambiente, de cultura, de assuntos municipais, de agropecuária, do trabalho, de participação popular e do desenvolvimento econômico e das comissões extraordinárias de proteção dos animais e do acampanhamento do Acordo de Mariana em Prevenção e Enfrentamento do Câncer. A seguir, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do terceiro ano do ensino médio do Cefete, do município de Contagem, em plenário do vereador Brás, do município de Frutal. Nesse passo, proferem discursos os deputados Antônio Carlos Arantes, Eduardo Azevedo, Coronel Henrique e Arlen Santiago. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões determinando a anexação do Projeto de Lei nº 321, de 2023, ao Projeto de Lei nº 3.583, de 2016, por guardarem semelhança entre si. E determinando a anexação do Projeto de Lei nº 677, de 2023, ao Projeto de Lei nº 810, de 2023, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado. Informa ao plenário que o Projeto de Lei nº 729, de 2023, foi publicado no Diário Legislativo do dia 20 de maio e que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 23 de maio e será encerrado no dia 17, no dia, digo, no dia 12 de junho. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, requerimentos de 1.837 a 1.999 de 2023. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos 1.974, 1.831, 1.647, 1.809, e profere decisão encaminhando o projeto de lei nº 554, de 2023, às Comissões de Justiça, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira, para aparecer, tendo em vista a sua desanexação do projeto de lei 1.766, de 2015. Na sequência, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 2.974 e 3.258, de 2021, e o projeto 359, de 2023. Ato contínuo é o requerimento 2.028, de 2023, submetido a votos e aprovado. E suposto, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de junho, às 14 horas, com a ordem do dia a ser lida. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 1º de junho de 2023, presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas, compareceram os deputados Bruno Engler, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Douglas Mello, Gustavo Valadares, as deputadas Ione Pinheiro, Marli Ribeiro e o deputado Sargento Rodrigues. Com a presença de nove parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. São essas as atas, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Em discussão à ata. Em discussão às atas. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovadas. Vou suspender a sessão por alguns minutos para buscar a... ...de lei em análise. ...a chamada dos deputados e deputadas. Tadeu Martins Veit, presente. Veninha, presente. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. ... Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior. Eu quero... João Vítor Xavier. Adriano Alvarenga. A B Portela. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arvem Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira, presente. Bela Gonçalves, presente. Betão, presente. Binda Ambulância, presente também. Busco, presente, também. Bruno Engler, presente. Caporezo. Duarte Bechir chegou, né? Carlos Henrique. Carlos Henrique. Cássio Soares. José Rio Centro José. Harvey Santos. José Rodrigo Santos. Venezuela, presente. Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Presente. Presente, delegada Sheila, delegado Cristiano Xavier, Duorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, presente, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, presente. Evesmar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Carlos Henrique chegou, né? Gil Pereira, grego da Fundação. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Ione Pinheiro. João Magalhães, presente, né? Leandro Genaro. Você está acompanhando o primeiro secretário da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, que faz a chamada nominal de cada parlamentar para reconhecimento do quórum, dos presentes aqui. Como você viu anteriormente na nossa tela interativa, é preciso 39 parlamentares votando para que o projeto de lei seja aprovado, a maioria dos projetos de lei, né? Que precisa de maioria simples e também 26 para discussão. Por esse motivo, o presidente pediu a chamada nominal de cada parlamentar. Enquanto ela acontece em primeira e segunda chamada, eu vou continuar conversando com o meu colega, o jornalista Antônio, jornalista Marco Antônio Soalheiro, que vai comentar sobre os projetos em pauta. Nós conversávamos aqui, Marco Antônio, que há seis projetos de lei, inclusive três de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. É, já falamos dos projetos de autoria do deputado Arantes, temos também outros na pauta, por exemplo, um projeto do deputado doutor Jean Freire, do PT, que cria a política estadual de compostagem dos resíduos orgânicos e do processamento de alimentos. Esse projeto, ele acabou sendo alterado durante a tramitação em primeiro turno nas comissões para que ele possa aprimorar um ordenamento jurídico já em vigor. Ele passa, então, a alterar, pelos pareceres, o dispositivo da lei 18.031 de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Mantém o espírito geral do projeto, de se estabelecer uma determinação de que o poder público tome iniciativas para a compostagem dos resíduos orgânicos, do processamento de alimentos em todas as unidades de restaurantes populares e escolas da rede estadual de ensino, mas fazendo um acréscimo a uma lei já existente. Lembrando que essa lei é de 2009 e, dessa forma, o poder público fica responsável pela compostagem dos resíduos orgânicos, dos restaurantes, unidades de escolas da rede municipal estadual de ensino para a compostagem adequada dos alimentos que sobram dessas unidades. Pelo substitutivo, além de escolas e restaurantes populares, que já estavam previstas ali no texto original, também serão fontes de resíduos para a compostagem, os hospitais, os presídios, as centrais de abastecimento, feiras livres e a poda de árvores levada a cabo pelo Estado. E é interessante que também vai favorecer a compostagem de projetos de agricultura familiar, hortas comunitárias e conservação de jardinagem em ambientes públicos. Quer dizer, é um projeto bem interessante, complementando a lei de 2009 de resíduos sólidos. Projeto do Dr. Jean Freire. Nós temos o governador também, né, Marco Antônio? Tem um projeto importante do governador que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do Consórcio Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde. O objetivo é viabilizar a formação de um grupo formado pelos 26 estados da federação e o Distrito Federal, a partir de um protocolo de intenções que foi firmado no município de Vitória, no Espírito Santo, em janeiro desse ano. Dispõe aí sobre iniciativas que todos os estados, governos estaduais, devem tomar, com vistas à implementação da chamada Economia Verde, com incentivo de tecnologias contemporâneas para requalificar a matriz energética do país. Eu acho interessante porque o foco desses projetos é a questão principalmente das mudanças climáticas. Nós vemos aí a questão do consórcio poder realizar estudos técnicos, pesquisas, planos, projetos e programas que determinem ações desses estados para trabalhar alternativas às mudanças climáticas, que hoje representam uma das principais demandas do mundo, né, Marconi? Isso, o consórcio, inclusive, tem como principal objetivo a concretização de metas anunciadas e assumidas pelo Brasil com as pautas de desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente sustentável, que fazem parte ali do Acordo de Paris, né, sob a Convenção das Nações Unidas. ... 40 parlamentares presentes, as atividades vão ser retomadas. Obrigada, Marco Antônio, vamos continuar acompanhando aqui. ... a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente Tadeu, senhoras deputadas, senhoras deputadas. Presidente, queria trazer aqui para registrar em plenário um manifesto de desagravo do que nós assistimos ontem numa audiência pública. O líder do governo foi atacado pessoalmente, atacado o nome da família dele, não poderia deixar de registrar aqui em nome do nosso bloco de oposição, registrando esse desagravo no sentido em que nós não podemos aceitar isso aqui dentro da nossa casa. Acho que, particularmente, faltou até firmeza da própria comissão. Eu pediria à vossa excelência que orientasse a assessoria para que, caso isso se repita novamente, medidas mais enérgicas sejam tomadas nessa casa. É inaceitável a gente vivenciar ataques provocativos como esse. O cidadão que fez isso não o conheço, mas não merece respeito e não merecia nem ser permanecido dentro daquela audiência. Particularmente, acho que a casa deveria ter tomado providência de retirar um cidadão deste nível dentro da casa. Então, registro aqui o desagravo em nome da oposição ao nobre líder do governo, deputado Gustavo Aladares, para que isso não se repita na casa, presidente. Fica registrado, peço que conste em ata e algum encaminhamento possa ser feito. Um abraço. Presidente, e queria, nesse sentido, manifestar que nós vimos na semana passada, durante o evento do Consul que aconteceu aqui em Minas Gerais, um evento importante, obviamente, mas uma manifestação muito ruim do governador, preconceituosa, xenofóbico, um manifesto de, digamos assim, contra o Nordeste, contra as pessoas que vivenciam e vivem do auxílio emergencial e que, depois de todos os ataques e questionamentos que ele sofreu ao longo dos dias em mídia nacional, em rede nacional, ele veio a público reconhecer o erro da sua fala. No entanto, ele coloca seu tiracolo, secretário da Casa Civil, para soltar as garrinhas contra a oposição. Ele soltou uma nota dizendo que a carapuça serviu, e serve mesmo, secretário Aro, ele que recebeu um cargo de favor do governador, porque nós tivemos que votar aqui nessa casa cargos que o governador criou para colocar aqueles que foram derrotados na eleição. E este secretário, que se diz articulador com o governo federal, não só ao longo dos anos, atacou e provoca o governo federal, como ele começa na sua nota dizendo exatamente, abre aspas, o que esperar da oposição. Então, ele que não nos conhece, não conhece a oposição, não me conhece, não conhece o trabalho de cada companheiro e companheira aqui, ele deve esperar da oposição aquilo que ele não sabe fazer, seriedade, comprometimento, trabalho a favor do Estado de Minas Gerais e apontamento daquilo que eles não são capazes de fazer, de cuidar do Estado, de cuidar dos servidores públicos, de ter respeito com a população, de talvez fazer o governador estar fazendo pela primeira vez de reconhecer que errou, de cuidar daqueles que mais precisam. Então, este secretário, que não tem capacidade até agora de mostrar a sua articulação o governo federal, deveria então entender o seu papel. O papel de um secretário da Casa Civil é de relacionamento, é de respeito, é de cuidado. E ele, através da sua nota, foi além, não só da crítica que fez inicialmente sobre este fato, mas atacando a oposição. Então, a seriedade do nosso trabalho aqui requer, no mínimo, da base do governo, respeito e diálogo, o que eu percebo que não é da parte dele. Então, ele que não quis dizer meu nome, eu digo aqui o nome dele, o secretário, tiracolo do governador, Marcelo Aro, que tem a respeito com a oposição e com o trabalho que aqui executamos, presidente. Então, fica registrado aqui o manifesto, não só desagravo ao nosso líder de governo aqui, mas, sobretudo, o manifesto de repúdio a este secretário. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Coronel Henrique, posteriormente, com a palavra pela ordem, deputado Zé Guilherme. Coronel Henrique. Senhor presidente, é como pesar que venha a este plenário comunicar o falecimento do prefeito de Alfredo Vasconcelos. Um jovem, 36 anos, Mauro César de Oliveira, carinhosamente conhecido como Maurinho. Ontem estive presente lá no velório, no sepultamento. A cidade está enlutada, toda a população. Mas fica nesse legado do prefeito Maurinho a gratidão da população de Alfredo Vasconcelos e a esperança que esse jovem prefeito deu àquela cidade com demonstrações do que a boa política é capaz de produzir. Então, a população de Alfredo Vasconcelos, o nosso luto e o nosso respeito, solicita um minuto de silêncio. É regimental. Um minuto de silêncio neste plenário. Prefeito de Vasconcelos. Um minuto de silêncio. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Antes de passar a palavra ao deputado Zé Guilherme, essa presidência cumprimenta o deputado federal Wellington Prado, que se faz presente neste momento. Com a palavra, a questão de ordem, deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho aqui a esse microfone. Eu sou uma pessoa do diálogo e do entendimento. Durante a tramitação da reforma política apresentada pelo governador Romeu Zema nesta casa, todos sabem, e nós não podemos esconder, e se ninguém sabe, eu vou dizer. Eu, deputado Zé Guilherme, sou pai do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro. Todo mundo já sabe, mas é bom reafirmar. E durante a tramitação da reforma administrativa do governo, o nome do Marcelo Aro foi citado várias vezes, como se o governador Romeu Zema quisesse criar uma secretaria para dar emprego para o Marcelo Aro. Muitos enganam. Marcelo Aro é o melhor articulador político de Minas Gerais, jovem, trabalhador, inteligente, articulado. Agora, quando o outro candidato, que também foi derrotado ao Senado, no dia 1º de fevereiro assumiu o ministério, aí está tudo certo. Não foi cabide de emprego, não. Quando os companheiros estão todos alocados no governo federal, está tudo certo, não teve problema, não. E no fato referido de sexta-feira do governador Romeu Zema, o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, fez um ataque, respondendo a um ataque direto do Boulos, que é deputado do PSOL de São Paulo. Foi direto. Hora nenhuma ele atacou a esquerda do Estado de Minas Gerais. E realmente eu é que não entendi por que a esquerda de Minas veio com tanta sanha para atacar o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que simplesmente fez defender o nosso governador do Estado, que herdou um Estado arrasado pela administração do PT e consertou e o nosso Estado hoje vai de vento em poupa. Deve ser por isso, senhor presidente, que lá em Brasília não tem nenhum representante do PT de Minas no ministério. Sabe por quê? Porque eles defendem São Paulo. Eles defendem São Paulo. Eles defendem o Boulos. Eles defendem São Paulo. Então, por isso que essa organização do PT de Minas não tem capacidade de ter força política para colocar ninguém lá, não. E vem aqui de uma sanha atacando, citando o nome e com desrespeito com o colega deles, porque nada foi conversado, sempre foi tratado com maior dignidade e com maior respeito. Essa casa, presidente, ela está tomando um rumo muito estranho. Vi de ontem a agressão que o nosso líder de governo recebeu. Essa casa está tomando um aspecto muito conturbado. E se continuar nessa lide, nesse espaço, as coisas não vão caminhar bem. Vamos ter respeito, vamos ter cordialidade, vamos ter dignidade, vamos tratar os outros com respeito, porque se nós tratarmos os outros com respeito, os outros nos tratarão com respeito também. Senhor presidente, é com muita indignação que eu profiro essas palavras aqui. Eu, deputado Zé Guilherme, não merecia essa apunhalada pelas costas ao vivo. Poderiam ter se amado, conversado comigo. Mas a política é assim, os homens são assim, as caras são mais de uma, são duas. Ter palavra é difícil, ter dignidade e competência é difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme. O presidente vai passar pela ordem ao deputado Cristiano, mas orienta o plenário que nós temos aqui para votar alguns projetos importantes sobre a questão do meio ambiente, nós estamos na semana do meio ambiente. Então, sugere a este plenário, aos deputados e deputadas, que possamos deixar a discussão política para após a nossa votação. Então, eu peço aqui, vou passar pela ordem ao deputado Cristiano Silveira, mas logo após eu peço essa gentileza para que a gente comece as votações nesse plenário. Com a palavra, deputado Cristiano. Presidente, apenas respondendo aqui o ataque que foi feito ao Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, apenas esclarecendo que nós alegemos o presidente Lula para mudar o Brasil. Nós nunca colocamos como condição para eleger o presidente Lula, fazer campanha e torná-lo vitorioso em Minas Gerais sobre a condição em troca de ministério. É evidente que o PT de Minas tem bons quadros, que o presidente, entendendo que poderão colaborar no primeiro escalão, estarão prontos para atender. Mas, prioritariamente, o nosso apoio ao presidente Lula para que derrotássemos o Bolsonaro era para que o país voltasse a crescer como está crescendo. Estamos anunciando um PIB de 1,9%, para que voltasse a gerar emprego como está gerando, para que voltasse a incluir as pessoas nos programas sociais, como no caso do Bolsa Família, mais o auxílio de 150 por filho, que não foi deixado como previsão no governo passado, no governo anterior. Então, na verdade, o PT de Minas Gerais não barganhou apoio ao presidente Lula para que tivesse ministérios no primeiro escalão. Nós o fizemos no espírito de ter um projeto para o país e para Minas Gerais. Só gostaria de lembrar que Minas volta a constar na agenda do governo federal, porque no governo anterior, sequer Minas recebeu qualquer investimento. O grande anúncio que foi feito pelo governo passado foi de um investimento de mais de 40 milhões de reais em uma rodovia, que lançaram a pedra fundamental e, posteriormente, esse mesmo recurso foi anulado pelo governo passado. Não há do governo anterior casas populares, obra de infraestrutura, hospitais, nada. Minas Gerais volta para a agenda do governo federal. E para encerrar aqui, que eu não vou me alongar, lembrando que no dia de ontem, esta casa recebeu a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, Minas Gerais voltará a ser prestigiada no governo federal e foi para isso que nós elegemos Lula. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai iniciar a discussão e votação dos projetos. Peço atenção às deputadas e deputados para que a gente inicie a votação. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 623, de 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivos à Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sustitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do sustitutivo nº 2, que apresenta. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma do deputado doutor Jean Freire, que recebeu o nº 1, e uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o nº 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.240, de 2018, do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a política estadual do biogás e biometano e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com emendas nº 1 e 2, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai iniciar o processo de votação. Em votação o projeto. Salvo emendas. Em votação. Este projeto do deputado Antônio Carlos Arantes está em segundo turno e institui uma política estadual para o biogás, o biometano e os demais produtos derivados da decomposição de matéria orgânica. A política estabelece princípios, regras, obrigações, instrumentos de organização e incentivo para a promoção e desenvolvimento regional com sustentabilidade socioambiental. O biogás é o gás bruto obtido da decomposição de resíduos orgânicos e o biometano é um combustível gasoso derivado da purificação do biogás. Ele foi analisado na forma de um novo texto. O projeto está sendo votado na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Minas e Energia. Esse substitutivo lista os objetivos da nova política, entre os quais o de incrementar em bases econômicas, sociais e ambientais a participação do biogás e do biometano na matriz energética estadual. Há também uma previsão de sinergia na gestão eficiente dos resíduos sólidos e geração de energias renováveis. votaram sim, 39 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emendas. Em votação as emendas número 1 e 2 comparecer pela aprovação. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma dessas duas emendas, a 1 e 2, que foram apresentadas agora pelo presidente. A emenda número 1 corrige a numeração do inciso vencido, muda o número do inciso que já está previsto na lei e a emenda número 2, visa dar um tratamento mais adequado à temática da responsabilidade dos membros da cadeia produtiva do biogás e biometano dentro da política estadual de resíduos sólidos. Dessa forma, ela muda a redação do artigo 5º, prevendo que os membros da cadeia produtiva integrada vão obedecer ao disposto na lei de resíduos sólidos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Estão em votação as emendas número 1 e 2 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Opinou pela aprovação do projeto nessa forma, com essas emendas, o projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre a política estadual do biogás e do biometano. O projeto principal já foi aprovado e agora estão em apreciação apenas as emendas 1 e 2, que foram explicadas agora há pouco pela Fernanda Moura. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco, portanto, estão aprovadas as emendas número 1 e 2. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.303, de 2018, do deputado doutor Jean Freire, que cria a política estadual de compostagem dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública estadual de educação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. O Marco Antônio, esse projeto, ele foi alterado durante a tramitação nas comissões, porque inicialmente ele criava uma política de compostagem, mas ele foi alterado para acrescentar a lei de política estadual dos resíduos sólidos de 2009, não é isso? Isso. O novo texto passa a inserir uma diretriz nessa lei estadual, incluindo a reciclagem e a compostagem entre os itens que devem ser estimulados pelo Poder Executivo. Ele é interessante porque prevê justamente a compostagem dos alimentos das unidades de restaurante popular estadual, nas escolas da rede de ensino e também, de acordo com o substitutivo, ele foi ampliado. A segunda chamada de votação. Em votação. Além das escolas, dos restaurantes populares em todo o Estado, ele também aumentou o substitutivo, quer dizer, o novo texto vindo das comissões ampliou o raio de possibilidade de compostagem, não é isso, Marco Antônio? Isso. Também podem ser utilizados como fontes de resíduos para compostagem dos hospitais, presídios, as centrais de abastecimento e feiras livres, além da poda de árvores levada a cabo pelo Poder Público. E a destinação desse produto vindo da compostagem deve ser direcionada principalmente para a agricultura familiar, as hortas comunitárias, para a conservação de jardins também em ambientes públicos. votarão sim 40 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 765, de 2019, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para o bombeamento de pós-artesianos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Esse projeto autoriza a CEMIG destinar parte dos investimentos do Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição para a Produção de Energia Solar Fotovoltaica que deverá servir para o bombeamento de poços artesianos. Segundo o autor do projeto, o deputado Cristiano Silveira, localidades mineiras ainda sofrem pela ausência desse sistema de bombeamento justamente por falta de energia elétrica. O novo texto, o substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, prevê o acréscimo de um parágrafo único a uma lei já existente de 2013 que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. É para determinar justamente que o Estado desenvolva esse programa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, para determinar que o Estado desenvolverá programas e ações que visem a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades mais distantes e também as redes de transmissão de energia elétrica. Esse novo texto altera o termo poço artesiano para poço tubular, que é o que tem necessidade desse tipo de bombeamento. O novo texto também informa que o Estado deverá priorizar para tais programas e ações dos municípios com baixos índices de desenvolvimento humano. votaram sim 42, senhores e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.032 de 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui a política estadual do bioinsumos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Agropecuária. E pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça, em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas. Primeiro presidente, cumprimentá-lo pelo lançamento ontem da campanha da Assembleia Consciente, da Assembleia Sustentável. E também os nobres colegas que participaram ativamente também dessas pautas. O pessoal até brincou, só a pauta de hoje, a metade é do deputado Arantes. Realmente eu fiz um levantamento de todos os projetos, todos, sem exceção da Assembleia. E fizemos um pente fino nos projetos nas áreas ambientais, aproximadamente mais de 20 projetos. E ontem, parece que na reunião dos líderes, fizeram aí essa seleção desses que já estavam aptos já a ser aprovada em primeiro e segundo turno. Mas isso, seu presidente, nobres colegas, não impede que aqueles projetos que já estão em andamento, nós possamos, deputado Jean Freire, acelerá-los para que neste mês nós tenhamos uma pauta realmente bastante focada nas questões ambientais. E com plantas importantes, inclusive o deputado Jean Freire, inclusive já aprovado aqui nesse momento, que é de uma importância não só ambiental, como social também, do deputado Cristiano Silveira. Deputado, parabéns pelo projeto também, na área de energia renovável. Enfim, são vários projetos. Mas este primeiro, esses três projetos de minha autoria hoje, que seria o incentivo à utilização do biogás do biometano, que ainda falta uma política direcionada que valorize a exploração dos biogás, principalmente dos produtores rurais, produtores de suínos, principalmente, mas também na área dos resíduos sólidos, dos bichões, nós podemos usar muito mais ainda na área do biogás e do biometano. Então, é uma ação que possa fazer com que um resíduo que é agressivo para a natureza transforme em energia e também em fertilizantes, como também tem um projeto nosso aqui agora, que é o dos biofertilizantes, onde esse projeto teve uma ampla discussão com o ex-ministro Alisson Paulinelli e também com a Associação Brasileira de Jovens Produtores Rurais. Enfim, um incentivo aos biofertilizantes, vocês podem ter certeza, gente, isso é um caminho sem volta, graças a Deus. Uma das melhores ações aí para o produtor rural, para a natureza, para o meio ambiente, para a população do mundo inteiro, não tenha dúvida, que será muito beneficiado com a favorização do uso dos biofertilizantes. No passado, isso era um pouco complexo e difícil em função de poucas pesquisas. Muita vez a pessoa queria usar, fazer um plantio orgânico, um plantio à base dos biofertilizantes, mas não tinha as tecnologias, a ciência ainda não tinha mostrado os produtos necessários, a hora de aplicar, dosagem de aplicar, mas hoje não. Hoje nós podemos falar de muitos avanços, não só na iniciativa pública, através da Embrapa, através da IPAMIG, também do pessoal de São Paulo, de Santa Catarina, que tem projetos muito bacanas também no Rio Grande do Sul, no Nordeste também, mas principalmente, principalmente pela, também pela iniciativa privada que hoje está percebendo este, não é nicho de mercado não, é uma grande fatia do mercado aí de fertilizantes e pode ter certeza. O mundo hoje, a palavra sustentabilidade, ela cabe em qualquer lugar, ela não é nem obrigação, é uma necessidade para que possamos aí preservar o nosso meio ambiente. Então, eu sempre, sempre foi muito claro no meu pensamento, é possível produzir e preservar. Precisamos ter mais consciência e hoje nós temos muito mais opções aí com os nossos biofertilizantes e a nossa política dos biofertilizantes é nesse sentido. E o outro projeto que é também das multas ambientais. Muitas vezes um produtor recebe uma multa ambiental, aí eu vou falar 50 mil reais, e esse dinheiro vai ser colocado à disposição do Estado, que nem sempre volta para o meio ambiente, nem sempre. Ou seja, este recurso, a metade dele já poderia ser utilizado na própria propriedade. Aquele produtor que teve ali um problema ambiental, ele poderia recuperar aquela área com metade desse recurso das multas. Enfim, são com bastante critério, aonde também não possa ter abusos, às vezes de grandes multas, de grandes empresas, grandes mineradores, e aquilo de repente o próprio recurso ficar ali nele mesmo, não é esse o objetivo. O objetivo é atender principalmente os pequenos produtores, as pequenas indústrias, os pequenos comércios, muitas vezes que tem um problema, às vezes, um posto de gasolina, muitas vezes, como é que aquele recurso possa ser investido em campanhas, possa ser investido em plantio de árvore, em preservação de córregos, de nascentes, enfim. Seria esse o nosso objetivo. Mas estamos abertos, junto com o nosso presidente, junto com a mesa desta casa, para ainda buscar novas propostas, novos projetos, e buscarmos nossa celeridade até para mostrarmos aí para a sociedade mineira e brasileira que esta Assembleia, ela preocupa com a sustentabilidade ambiental. Parabéns, presidente, pela iniciativa também da nossa APAI, aí de estar junto também nos projetos. Realmente, este é o caminho, aí ontem, inclusive, no lançamento, nós buscarmos aqui a energia também, para a própria Assembleia consumir energia fotovoltaica, enfim, muita coisa boa acontecendo aí, graças a essa nossa união aqui com o nosso presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência vai iniciar a votação. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Esse projeto, deputado Antônio Carlos Arantes, como ele mesmo encaminhou na tribuna, institui a política estadual dos bioinsumos, chamados biofertilizantes, que são os produtos de base vegetal, animal ou microbiana, destinados ao uso da agropecuária. Segundo o deputado, eles podem aumentar a produtividade e reduzir os impactos ambientais da agricultura. O projeto está sendo votado na forma do substitutivo número 2, que foi apresentado pela comissão de agropecuária. Por esse texto, a política pública terá como diretriz a utilização estratégica de bioinsumos como alternativa para a segurança alimentar e a sustentabilidade da agricultura mineira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, esse novo texto das comissões aprimorou a proposição, alinhou as normas legais já existentes no Estado e a política, como disse o Marco Antônio, que utiliza estrategicamente esses bioinsumos ou biofertilizantes como alternativa para a segurança alimentar, sustentabilidade da agricultura, conservação da biodiversidade e as diferentes formas de organização dos agricultores dentro da cadeia produtiva regional. Entre os objetivos da política estadual de bioinsumos estão o estímulo à oferta de insumos agrícolas de baixo impacto ambiental, promoção de campanhas educativas, incentivo à instalação de biofábricas e o fomento à pesquisa de bioinsumos. Votaram sim 40 senhores e senhoras deputadas, não voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.946 de 2022 do governador do Estado, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio intermunicipal interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma com a emenda número 1 que apresenta as comissões de meio ambiente e de administração pública opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas. O deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 2 e 3. No termo do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto à comissão de meio ambiente para parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, em respeito ao apelo de V. Exª, porque a gente pudesse votar, deixei a continuidade do debate para agora, depois da votação dos projetos. Mas, em primeiro lugar, eu entendo que aqui preciso fazer a defesa do governador Romeu Zema, que foi chamado aqui nessa casa de xenófobo, de preconceituoso, pela declaração que ele deu no encontro dos governadores da região sul e sudeste, no qual, em um elogio a essa região, estava falando da vocação para o trabalho que aqui nos estados a gente tem mais pessoas trabalhando que dependendo de auxílio. Não falou nada de nenhuma outra região, não atacou nenhum outro estado e, mesmo assim, é taxado como se estivesse praticando ofensas contra alguém. Agora, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, fatos não se importam com seus sentimentos. Nós temos 13 estados no nosso país que têm mais pessoas recebendo auxílio do que com carteira assinada. Nenhum desses estados fica nem na região sul, nem na região sudeste. Isso é um fato. O governador não agiu de maneira a ofender ninguém e foi tão massacrado, foi tão achincalhado que ele mesmo pediu desculpas para evitar que tenhamos qualquer tipo de problema, mas não acho adequado dizer que foi xenófobo, preconceituoso ou coisa que o valha. Continuando aqui no discurso dos fatos, um fato interessante, né? Estamos aqui na Semana do Meio Ambiente, votando os projetos do meio ambiente, mas a gente tem que ouvir do pessoal da esquerda como o governo Lula é maravilhoso, como o Brasil está vivendo praticamente um conto de fadas, mas esquecem de falar que o desmatamento está batendo recorde. Tem até um vídeo do Ciro Gomes, da esquerda, dizendo que vai falar baixinho, que o desmatamento agora está maior que no governo Jair Bolsonaro. Ora, isso aqui não é comentado aqui nessa casa, não, né? Mais uma vez, um fato sendo ignorado. Então, o que a gente observa é que a esquerda tem um discurso muito bonitinho, só que tem um pequeno problema. problema, infelizmente, não condiz com a realidade. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno Engle. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, para a declaração de voto. Presidenta, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia. Eu vou falar primeiro do que me motivou a me inscrever e, na sequência, entrar em alguns debates estranhos que são trazidos aqui ao plenário. Mas, presidenta, eu quero fazer um apelo ao governo Zema e, portanto, aos líderes do governo que estão aqui no plenário. Foi publicada no dia 19 de maio, mas agora que está chegando ao conhecimento das pessoas, um memorando circular de número 6 de 2023. A gente não tem um minuto de sossego nem de paz. O governo Zema começou não pagando os proventos dos ex-minascaixas aposentados em relação à previdência complementar. Agora, o governo Zema, sem decisão transitada em julgado, está, por esse memorando, estabelecendo processos administrativos para a revisão da remuneração e diminuição da remuneração das professoras diretoras aposentadas apostiladas. Eu estou muito assustada, porque a gente não tem paz. Não há decisão final sobre a inconstitucionalidade do direito de opção de remuneração das professoras diretoras aposentadas. E o governo, por esse memorando, ele orienta até agosto desse ano a fazer uma revisão da remuneração, diminuindo o salário das pessoas sem uma decisão transitada em julgado. Eu quero fazer um apelo ao líder do bloco, do governo, ao líder do governo nessa assembleia. Não é possível tratar as pessoas aposentadas como o governo está tratando. A situação é gravíssima, porque você está tirando salário, na verdade, o provento, da sobrevivência dessas pessoas sem decisão transitada em julgado. Então, eu quero fazer um apelo. Aqui ainda tem vários deputados que são da base do governo para fazer o diálogo interno e suspender esse memorando. E, portanto, essa situação absurda de fazer um processo administrativo para diminuição da remuneração das professoras apostiladas, aposentadas, de uma decisão que não transitou em julgado ainda e, portanto, é uma revisão para diminuição do salário completamente equivocada e inadequada. Eu quero deixar aqui esse apelo para que a gente possa resolver essa situação no diálogo sem trazer mais constrangimento às aposentadas, porque o governo só tem feito essa pauta de trazer constrangimento às pessoas aposentadas. Os ex-Minas Caixa viveram essa situação absurda, agora as professoras aposentadas apostiladas às pessoas vivendo essa situação completamente absurda. Então, este é o meu apelo, presidenta, e por isso me inscrevi nessa declaração de voto que eu fiz a solicitação. Por fim, eu quero dizer que, como eu fico espantada, como ainda é possível pessoas defenderem essa posição higienista do governo do Estado. O governo do Estado que enalteceu a baixa possibilidade de remuneração. das pessoas em função do local onde moram, quando ele disse que as pessoas no Vale do Mucuri aceitariam valores muito baixos de remuneração e ficariam muito felizes. Agora, essa situação absurda, que é sim, é uma fala de preconceito, é uma fala de uma visão higienista da sociedade, desconhecendo a realidade do seu próprio Estado, porque foi um governo que, no pior momento que nós vivemos da pandemia, nada fez. O único auxílio às pessoas àquela situação de vulnerabilidade foi feito pela própria Assembleia Legislativa, votado por nós na legislatura passada. E é um governo que vive de lacração, a lacração que atende a visão do mundo das pessoas que esse governo representa. Por isso ele nem pediu desculpas. Ele é sempre assim, fui mal interpretado, não foi bem isso que eu quis dizer. Você que entendeu errado, ou seja, a gente é que entende errado a visão higienista e preconceituosa é que o governo, Zema, explicita e nos envergonha. Então, é muito estranho você ver pessoas defendendo como pode termos um governo... Aliás, presidente, o que me acho mais estranho, esse alargamento da tolerância da elite mineira com esse tipo de comportamento do não político, que nós, lamentavelmente, fazemos parte no nosso Brasil. Vai alargando a tolerância em função de interesses econômicos, interesses dessa polarização e, portanto, prejudica todos nós e nos traz muita vergonha ter um governo que tem esse comportamento para todo o país e para o mundo. Mas, repito, presidenta, o apelo aos colegas que representam o governo nessa casa para que a gente não massacre as nossas aposentadas da educação, que foi o início da minha fala e o motivo pelo qual eu pedi essa inscrição. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, o deputado Duarte Beixi. Pois não, senhora presidente, senhores e senhores deputados. Assistimos ontem nessa casa um ataque de uma pessoa que teria vindo aqui para buscar apoio dessa casa, mas que agrediu um parlamentar que seria, em tese, um dos parlamentares que poderia viabilizar o sentimento daquela pessoa que é que veio. E, gratuitamente, agrediu o líder do governo, o deputado Gustavo Aladales, porque nós estamos aqui dispostos a ouvir e nunca pude notar que um parlamentar agredisse alguma pessoa que viesse aqui em busca dos seus direitos, nunca assisti a essa situação. E o que é pior, senhora presidente e senhores deputados, o presidente da comissão, ele é o prolongamento aqui do plenário. O cumprimento do regimento lá na comissão é obrigado a ser cumprido como se cumpre no plenário. Quantas vezes o ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Valângelo deu voz de prisão aqui dentro dessa casa, em audiências públicas? Quantas vezes, junto, isso aconteceu por desrespeito? Então, nós não podemos aceitar. Agora, o que me chama a atenção, senhora presidente, o que me chama a atenção? É que o presidente ou a presidenta da comissão tem que contornar a situação, não somente defender o parlamentar, mas contornar o ambiente, pedir respeito, não deixar que extrapole os limites do nosso regimento, e isso tem faltado. Semana passada, ao lado do primeiro secretário dessa casa, deputado Antônio Carlos Arantes, aqui no plenário, nós assistíamos a uma comissão, naquela TV que aqui dentro do plenário é um circuito interno, mas que capta as imagens, e eu disse ao presidente, é proibido colocar faixas na mesa diretora, aqui no plenário não se pode colocar nessa mesa faixas alusivas a qualquer movimento, mas lá, lá na comissão, eu estou dizendo aqui, os deputados e deputados têm que entender que lá é o prolongamento daqui, se aqui não pode, lá não pode. O que é que está tendo dificuldade de cumprir o regimento? Será que os nossos presidentes de comissões não se dando, não estão atendo a leitura do nosso regimento, para não deixar que chegue na situação que ontem chegou, do deputado Gustavo Aladar ter sido ofendido a ele e a sua família? Eu estou aí iniciando esse quinto mandato, e para chegar onde a gente chega, a primeira coisa nessa casa é respeitar os nossos pares, eu não tenho nenhum problema de convivência com nenhum dos pares dessa casa, fora desse ambiente, cada um faz aquilo que quer fazer. temos diferença, sim, viemos de regiões diferentes, sim, mas cumprir o regimento interno, respeitar o colega, é obrigação. Não se pode deixar, chegou ontem naquela situação, porque permitiram que o regimento fosse descumprido. É pena que esse plenário agora não esteja cheio. Para que a gente pudesse olhar no olho de cada um e de cada uma aqui e dizer, vamos trabalhar pela casa, pela respeitabilidade, pelo cumprimento do nosso regimento, vamos trabalhar junto. É uma pena que esse plenário não esteja repleto de parlamentares para que pudéssemos trocar essa ideia, e eu não falei no início, porque o presidente pediu para votar primeiro os projetos. Então, é uma pena, senhora presidente, e eu gostaria que fosse constado em ata esse nosso chamamento, porque a qualquer tempo, nessa casa, eu vou suscitar essa minha fala, eu vou suscitá-la, vou pedir para que ela seja novamente lida, eu vou novamente para o microfone, vou para a tribuna e vou pedir para suscitar essa palavra, porque nós temos que respeitar uns aos outros e, principalmente, o nosso regimento interno. Aqui nós não podemos fazer o que nós bem entendemos, aqui tem regimento interno. E respeitar e manter a ordem no ambiente de trabalho, o regimento prevê e tem que ser cumprido. Então, eu queria, ao encerrar, senhora presidente, dizer que o que aconteceu ontem, quero pedir os pares que estão aqui, não permitam que aconteça. Protejam quem vem aqui assistir, protejam quem vem aqui participar, protejam, são nossos convidados, mas respeito o par de vocês, respeito os nossos colegas deputados e deputadas, pode ser ele ou pode ser ela, qualquer um merece o nosso respeito e que se cumpra o regimento interno e que a cena de ontem não se repita. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigada, deputado Eduardo Bechir, sargento Rodrigo, só um momento, por favor, porque o Leleco tinha pedido a questão de ordem anterior a você, depois ele transformou a questão de ordem em declaração de voto. Então, eu vou conceder a palavra ao deputado Leleco, tem o coronel Sandro que está inscrito e a Bela Gonçalves. Vamos só, são só esses inscritos, então, a gente escuta e a gente passa a palavra para a vossa excelência. Com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidente Leninha, deputados e deputadas que acompanham aqui do plenário, outros tantos milhares de cidadãos que acompanham a TV, a Assembleia, ontem foi dia mundial do meio ambiente. E nós estamos exatamente, exatamente há seis meses de um governo que não só apresentou-se retomando o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, retomando políticas ambientais e recolocando o Brasil no mundo, como o país que tem não só o grande patrimônio ambiental, que são os recursos hídricos, a Amazônia, a Mata Atlântica. E o fato do desmatamento no Brasil ter crescido foi exatamente porque o governo genocida que antecedeu o presidente Lula abriu o Brasil para os interesses internacionais. Então, quando algum deputado vem aqui no plenário, ressentido, porque Lula venceu a eleição, e dizendo ainda que o Ciro Gomes, o mais ressentido ainda, porque esse aí não chega nem para ministério mais, declarando que este governo é quem mais desmata. Ora, vamos usar pelo menos o exercício da inteligência e vamos entender que o desmatamento que foi colhido nos dados de hoje é ainda o prolongamento do governo que armou, não armou só de pistola e fuzil, não, armou de motosserra, os garimpeiros, os grileiros, os fazendeiros, e é este tipo de comportamento que parece não ter nenhuma lógica. O presidente Lula ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, fez questão de retomar junto à ministra Marina Silva a política, porque quem reduziu em 85% entre os anos de 2004 e 2012, 85% de redução do desmatamento no Brasil foi o presidente Lula. E isto foi sentido nos governos subsequentes da Dilma. A presidenta Dilma, em 2012, colheu os melhores números de um ministério e de uma política de desmatamento que foi empreendida pelo governo Lula. Portanto, o deputado, se ele gosta de ler as coisas do Ciro Gomes, eu vou dizer que esta leitura é retrógrada, é atrasada e é uma leitura de quem tem um ressentimento de, inclusive, não ter tido a humildade de se perceber num cenário político onde ele tentou equiparar o candidato Lula com o candidato derrotado nas eleições. Portanto, é muito simples a gente fazer essa matemática ao dizer que políticas públicas são processuais, elas não são um evento como marcar um dia e ali acabou. A partir daquele momento não existe mais desmatamento, não existe problema na saúde. Qualquer política pública, ela prescinde não só de uma elaboração, de um planejamento, mas sim também de atacar aquelas raízes profundas. O deputado também se referiu à segurança pública, mas se esquivou, porque o Zema não mandou o projeto de lei para resolver o problema da segurança pública e nós aqui na casa queremos discutir, queremos debater e queremos ajudar para que a segurança pública tenha dignidade do debate, não só dos profissionais, mas que possam enfrentar o momento em que nós estamos solicitando cada vez mais na sociedade, segurança pública nas comunidades escolares, segurança pública na zona rural, segurança pública que significa uma política pública de Estado. Mas o Zema, este xenófobo, porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que o discurso do Zema foi o seguinte, olha, se tem estados que fazem o Brasil dar certo, são os estados do Sudeste e do Sul, o resto é de gente que vive de política pública de auxílio emergencial. Foi isto que disse, repetindo aqueles que são xenófobos, são aqueles que acham que pobre deveria morrer, sabe qual é o nome disso? A parofobia, nojo aos pobres. Este é Zema, quem tem nojo aos mais pobres. Ele não teve coragem de falar sobre o Jequitinhon e o Norte, deputada Leninha. Sabe por que ele não teve coragem? Porque ele acha que engana o Estado de Minas e que vai enganar o Brasil. Zema, sua candidatura está fadada ao insucesso porque você desprezou o povo brasileiro trabalhador achando que, mirando-se no discurso para os homens brancos do Sul, você conseguiria ter um feito político. Você é um desastre, é um xenófobo e é completamente fascista. Obrigada, deputado Leleco. Lembrando ao sargento Rodrigues, nosso acordo, fala o coronel Sandro, Bela Gonçalves, em seguida do sargento Rodrigues, com a questão de ordem. Obrigada, sargento, pela compreensão. Com a palavra, o deputado coronel Sandro. Senhores deputados, contra fatos não há argumentos. O desmatamento aumentou no governo Lula, o desemprego aumentou no governo Lula. E quando se trata de liberar ou ações para liberar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, o governo Lula solta um torpedo contra a ministra Marina Silva. Mas, quando se trata de adotar ações para proteger o meio ambiente, o que a gente vê do governo é o quê? Pitelecos leves, só pitelecos, mais nada. O governo deixa tudo correr como está. Então, para encerrar esse assunto, é isso. Fatos. Aumentou o desmatamento do bioma da Amazônia, aumentou o desemprego. O governador Romeu Zema, ele falou recentemente sobre fatos relativos ao emprego no Brasil e ao auxílio social, hoje chamado de Bolsa Família, e outros auxílios. Ele disse simplesmente que estados do Sudeste, Nordeste e Sul têm mais pessoas empregadas do que pessoas dependentes de auxílios do governo. Fato. Os números são claros. E disse que o trabalho é a força motriz para que a gente possa fazer o desenvolvimento do Brasil. E que esses estados que têm o maior número de pessoas empregadas podem contribuir mais para o Brasil, porque, fato, são estados que têm uma economia mais forte. Nada contra quem receba auxílios, porque é necessário. Quem está inserido no programa Bolsa Família está lá, acredito, porque tem necessidade. Agora, o que não estão aproveitando da fala do Zema, e que deveriam aproveitar, é que, onde, nos estados que têm o maior número de pessoas inseridas em programas sociais, a política pública do governo federal deve ser direcionada para tirar essas pessoas do programa e colocá-las na força do trabalho, dar a elas emprego formal. Agora, não. Pegam uma fala e querem distorcê-las. Aproveitem, gente, o que o governador falou. O governador está oferecendo alternativas para o Brasil. E o sucesso de um programa assistencial não se mede pelo número de pessoas que estão dentro dele, não. Ele é medido pelo número de pessoas que saem dele para ir trabalhar no mercado formal. É isso que nós queremos. Queremos cada vez menos pessoas em programas sociais e cada vez mais pessoas com carteira de trabalho assinada. Porque só com o trabalho nós vamos continuar contribuindo para melhorar as condições de vida no Brasil. Então, governador Romeu Zemo, o senhor está de parabéns. O senhor mencionou fatos e contra fatos, repito, não há argumentos. Não apareceu ninguém para contestar os fatos, mas apareceram inúmeras pessoas para distorcer a fala e dizer que ele não tem apreço pelos nossos irmãos nordestinos. Que absurdo. Aliás, vindo da esquerda, a gente espera tudo. Então, e também não acho que o governador Romeu Zemo deveria ter pedido desculpa. Ele é porque é um homem mais educado do que eu e para evitar que essa coisa se prolongue, ele foi lá e pediu desculpas indevidas. Ele não ofendeu ninguém. Ele simplesmente relatou fatos e, se tivesse pessoas inteligentes no governo federal, aproveitariam isso para poder fazer uma modificação completa no sistema de auxílios existentes para que as pessoas pudessem deixar de ser assistidas e pudessem, sim, estar no mercado de trabalho. Obrigado, presidente. Obrigada, coronel Sandro. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Em sua ausência, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhora presidente, eu queria apenas fazer aqui um breve esclarecimento à minha questão de ordem, até porque, presidente, eu sou uma pessoa extremamente responsável na condução dos trabalhos da comissão que presido. E essa responsabilidade, presidente, ela vem, não é nem como parlamentar, não. Ela vem desde criança, desde adolescente. Eu sempre tive uma postura de muita seriedade e responsabilidade naquilo que eu conduzo, no trabalho que eu faço. Fui policial militar durante quase 15 anos. Antes disso, eu fui office boy, fui auxiliar de tesouraria. E onde eu passo, eu procuro deixar ali uma marca positiva da seriedade, da retidão e do trabalho. Em relação aos fatos de ontem, eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com o próprio deputado Gustavo Aladazes. Ele sentiu que havia uma tensão na audiência pública e, realmente, um dos integrantes lá da plateia acabou se excedendo e isso acabou provocando um bate-boca entre o próprio deputado Gustavo Aladazes e a pessoa. Como presidente da comissão, nós chamamos a atenção e pedimos que o cidadão que lá estava pudesse acalmar e não mais elevar a sua voz. E assim ele atendeu. Mas é o contexto. Quem não está lá participando, ou quem não estava lá, não viu os fatos se desenrolar. E não viu também, senhora presidente, mais uma postura, eu diria assim, inadequada, fria, por parte do governo Romeu Zema. Ao enviar a secretária de Planejamento e Gestão, disse para ela e repito em qualquer lugar, tenho respeito por ela, reconheço a competência, a capacidade, a sua formação acadêmica. Mas nós estávamos ali, senhora presidente, cobrando do governo a reposição da perda inflacionária, que é devido aos servidores da segurança pública, que é um direito que está consagrado na Constituição da República, no seu artigo 37, inciso 10, e que nós, deputados da segurança pública, inclusive o deputado Cristiano Caporesco, que se encontra no plenário, o deputado Coronel Santo, que acabou de fazer uso da tribuna, a deputada delegada Cheiro, o deputado Cristiano Xavier, os deputados federais, o delegado Ione, o Pedro Ayrara, o deputado Cabo Júnior Amaral. Nós fizemos três reuniões com o governo. Três. São oito deputados. Três reuniões em datas de 30 dias, uma da outra. A última foi dia 2 de maio. E, senhora presidente, a secretária chega lá ontem dizendo que não tem informação para poder passar, que o governo ainda continua fazendo estudo, que não tem como garantir sequer a reposição da perda inflacionária. Só que aí, senhora presidente, esse deputado, obviamente conhecedor da sua função fiscalizadora, nós fizemos contrapontos. Eu perguntei à secretária do planejamento a seguinte pergunta. Secretária, o projeto de lei que foi aportado pela mesa da Assembleia, tratando da questão salarial do governador, do sarado governador, do vice e dos seus secretários, em sua justificativa, cobrada pelo governo, solicitada pelo governador Romeu Zema, dizia que o governador, o vice e os seus secretários não tinham recomposição de perda inflacionária desde 2007. Eu fui até a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, fiz uma solicitação para que me informasse qual foi a inflação desse período, 2007 a 2022. E ele respondeu 147%. Eu perguntei à secretária, secretária, o que a senhora teve, o governador, o vice, foi recomposição ou foi um aumento real? A secretária desviou por duas vezes. Ela chegou a utilizar o termo que aquilo era uma equiparação, uma vinculação com os salários do judiciário e dos deputados. Olha, senhora presidente, há um dispositivo na Constituição da República, no artigo 37, inciso 13, que é vedado a equiparação ou vinculação de quaisquer espécie remuneratória para efeito do pessoal do serviço público. Ou seja, ela saiu pela tangente e saiu errado. Logo em seguida, eu fiz a leitura para ela da ação direta de constitucionalidade votada pelo Pleno do Supremo, dizendo que não pode vincular. Ou seja, para o governador, o vice, os seus secretários, foi dado um aumento real de 151%, 298%. Então, primeiro, vota-se, aprova o aumento e depois vira para o pobre coitado de servidor. Olha, eu não tenho a sua recomposição da perda inflacionária, porque se eu der, eu estou na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o governador vai à imprensa e diz, eu vou cumprir a lei. Não cumpriu a lei. O governador não cumpriu a lei quando ele manda pagar o seu salário, do vice-governador e dos seus secretários, não cumpriu a lei. A lei de responsabilidade fiscal, senhora presidente, não permitiria o aumento real, permitiria, sim, a reposição da inflação. O que não aconteceu? Os salários deles foram aumentados em 151% de aumento real. Então, senhora presidente, o clamor que havia lá ontem, não faltou o pulso, não faltou condução por parte desse parlamentar. Nós mantivemos a audiência pública em bom termo. Apenas esse episódio que foi registrado, que nós lamentamos a postura do policial que lá se encontrava e também, em algum momento, o nosso colega, deputado Gustavo Aladares, acabou se exaltando um pouco, mas a gente compreende a situação. Eu queria aqui deixar consignados e esclarecimento aos meus pares, aos deputados e deputadas dessa casa, que jamais permitiria que qualquer audiência pública sob o comando da presidência desse deputado fugisse ao seu propósito. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, é impressionante, absolutamente impressionante, o malabarismo para defender o indefensável. A gente viu aqui um deputado falando da matemática, da continuidade do governo, não sei o quê, não sei o que lá, disse que a culpa do aumento do desmatamento, que é inegável, é um fato, aumentou, é das políticas do governo genocida. Aliás, a cara de pau de chamar o Bolsonaro de genocida enquanto bate palma para o ditador sanguinário Nicolás Maduro. Agora, é curioso, porque na hora de falar de aumento do PIB, aí não é reflexo da política econômica do Paulo Guedes, não é reflexo do governo Bolsonaro, não é mérito do setor agrícola, não. Aí é o presidente Lula, é o Haddad, que falou que não sabe nem os gráficos da economia, que é o grande responsável pelo crescimento do PIB. Agora, na hora do desmatamento, aí a culpa é do governo anterior? Não manteve, não. Não deixou de diminuir, não. Aumentou. Infelizmente, quando a gente vê esse pessoal da esquerda defendendo o governo Lula, parece o Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É absolutamente vergonhoso. Obrigada, deputado Bruno Engle. E com a palavra o deputado Caporizzo. Bom dia, presidente. Obrigado. É realmente, para mim, algo que causa grande indignação. O meu coração é 100% mineiro. 100%. Meus filhos são mineiros, minha esposa. Mas eu nasci no Rio Grande do Norte, no sertão do Nordeste, uma cidade chamada Currais Novos. Até os 17 anos de idade, eu não tinha água encanada. Eu tomava banho de cuia. Eu recebi Bolsa Família durante o governo Lula. Eu recebi o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E aí, ter que presenciar pessoas que não entendem nada a respeito da realidade do Nordeste. Falar que o Romeu Zema, ele foi xenofóbico, porque ele falou o seguinte, Estados do Sul e Sudeste têm mais gente trabalhando do que vivendo de auxílio. Por que que a minha família teve que sair do Nordeste e vir para São Paulo? Olha a quantidade de nordestinos que tem na cidade de Uberlândia, na cidade de Pouso Alegre, aqui na capital mineira. Pessoas que querem trabalhar, mas que são obrigadas a sair do Nordeste, porque lá não tem emprego. E por que que não tem emprego? Se o povo quer trabalhar. Algum motivo existe. Na minha época de receber Bolsa Família, sabe como é que eles faziam? Os políticos que controlavam a distribuição do benefício, porque isso é controlado pelas prefeituras, aqui, ia de porta em porta, batendo na porta do cidadão que recebeu o auxílio, e falava o seguinte, e aí você, vai votar em mim para prefeito? Não vai não? Beleza. Se eu for eleito, vou cortar o teu benefício. É assim que eles sempre abusaram dos mais pobres, em uma região onde, infelizmente, não tem uma boa industrialização e depende, basicamente, do agronegócio. Aí você pega sete anos de seca. Sete anos de seca não é uma ausência de chuva, é a chuva que não serve para o cultivo. Se você tira o auxílio dessa pessoa, ela passa fome. Aí me vem um sujeito decadente do jornalismo brasileiro, falar o seguinte, o Reinaldo Azevedo. Zema tem fala contra o Norte e o Nordeste. Por quê? Porque está falando de emprego? Você acha que o povo nordestino não gostaria que tivesse emprego lá do jeito que tem aqui no Sul? E que, por isso mesmo, tantos acabam vindo para essa região falar a verdade agora, a xenofobia? Você é um decadente, Reinaldo Azevedo. Você é o tipo do isentão que colaborou para que esse governo do Larápio se tornasse possível e que hoje a gente tivesse esta vergonha que está levando o Brasil à decadência, que é o governo do Cachaceiro de Nove Dedos. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Senhora presidente, aproveitando esse debate sobre o governo federal aqui nesse plenário, eu digo ao povo de Minas Gerais que na semana passada, quando li a notícia de que o presidente da República havia indicado seu advogado pessoal para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, eu confesso que eu pensei que se tratava de uma fake news. Aguardei a publicação no Diário Legislativo quando o nome do advogado pessoal do presidente da República que o defendeu numa ação criminal em que ele foi colocado na cadeia, Cristiano Zanin, foi indicado para compor a Suprema Corte. Eu realmente me assusto quando vejo que, inclusive, por parte de integrantes da própria esquerda, isso causou espanto e já tratam como o maior erro do governo do atual presidente da República. É lamentável porque verificamos que no último governo, por muito menos, a indicação de um delegado da Polícia Federal foi bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal, indicando que havia favorecimento, que havia amizade no núcleo familiar do presidente. E eu imagino que Cristiano Zanin talvez estivesse combinado nos seus honorários que, caso ele tirasse o seu cliente da cadeia, ele tivesse uma indicação no Supremo Tribunal Federal. É um absurdo, fico indignado e uso essa tribuna para representar aqueles que, como eu, estão indignados com uma indicação de um advogado, eu repito, um advogado que fez defesa pessoal do presidente da República. Em outros momentos da nossa República, tivemos indicação, por exemplo, quando Juscelino Kubitschek indicou um jurista para o Supremo Tribunal Federal, esse próprio jurista se colocou como não tendo condições de assumir, pois tinha sido advogado do presidente Juscelino Kubitschek numa causa pessoal. Então, eu conclamo aqui ao advogado, jovem advogado, que eu não conheço, só da imprensa, Cristiano Zanin. Quem sabe você terá a dignidade de recusar assumir esse cargo por uma ligação pessoal, de amizade e funcional com o presidente da República que indicou o seu nome. não deveria ter indicado, mas cabe a você, Cristiano Zanin, antes da sua sabatina no Senado, para você não ser exposto, você poderia abdicar dessa indicação por ser suspeito para assumir esse cargo na mais alta corte do Brasil. Cristiano Zanin, está com você. Recuse esse convite por incompatibilidade pessoal e ligação funcional com o seu cliente, que foi para a cadeia e depois, provavelmente, com articulações, você conseguiu tirar. Parabéns, mas, para assumir um cargo na Suprema Corte, você não tem condições para isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigada. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, a deputada Beatriz Sergueira com a palavra. Eu compreendo, presidenta, que cada deputado, cada deputada precisa conversar com a sua base ou com a sua bolha, precisa cumprir esses ritos de manter a política na polarização, no extremismo, mas eu acho que há um limite. Acabou de ser dito aqui na tribuna que a indicação do Cristiano Zanin foi um troco por ele ter defendido o presidente da República. Desrespeitosa esse comportamento, essa insinuação, sem a comprovação. Estou tentando aqui pegar da memória quanto as pessoas mostraram a mesma indignação com o Sérgio Moro. Não era aquele juiz parcial que tirou do jogo, do processo eleitoral em 2018, o primeiro colocado nas intenções de voto da população brasileira, transformou o judiciário num instrumento da política para ganhar um processo eleitoral sem legitimidade, porque você tira o primeiro colocado do processo eleitoral para favorecer outras candidaturas ou outra candidatura. Depois, o Sérgio Moro se tornou ministro de quem? se tornou ministro de quem? De quem foi favorecido com a retirada do presidente Lula do processo eleitoral em 2018? Então, eu acho que os limites são importantes, necessários, entre a discordância daqueles que discordam dessa indicação a fazer insinuações absurdas e desrespeitosas de um candidato agora a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, há um limite importante para a gente não transformar o espaço da tribuna nesse lugar sempre da polarização e do vale tudo. Vale tudo para eu me comportar e trazer sempre para a minha bolha o extremismo, responder às pessoas aquilo que elas querem ouvir sem necessariamente ter lastro com a realidade e lastro com os fatos. A discussão aqui sobre a indicação do presidente Lula vaga no STF não debateu. O Cristiano Zanin não tem competência técnica para atuar? Qual é a relação de favorecimento que tentou se insinuar, mas que não se demonstrou absolutamente nada? Quer dizer, no extremismo, na necessidade de alimentar as bolhas dos extremismos, você não discute conteúdo. Qual é a incompetência dessa indicação do presidente Lula? Não existe, é como não existe nenhuma incompetência, ao contrário, há competência técnica. Eu vou trazer o currículo do Cristiano Zanin para a gente compartilhar com os colegas aqui e entender qual é a divergência em relação à competência que ele terá lá no Supremo Tribunal Federal. mas falta memória. Falta memória às pessoas quando vêm aqui questionar a indicação do presidente da República fazendo, do atual presidente da República, presidente Lula, fazendo graves insinuações, se esquecendo de quem foi o responsável por interferir no processo eleitoral de 2018 e as vantagens que essa pessoa tirou ao ser indicado depois para compor o ministério do presidente anterior, que eu não vou nem citar o nome para terminar o dia bem, nem vale a pena, mas vale a pena a gente lembrar de que é preciso termos limites entre esses extremismos de bolha que precisam ser alimentados e a realidade. E aqui eu vi um abismo entre a fala para alimentar esse extremismo e a realidade. Querem discutir a competência das indicações do presidente Lula? A gente discute, mas vamos trazer conteúdo para o debate e não a fala de lacração para conversar só com a pequena bolha dos extremismos que as pessoas são acostumadas. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Encerrados neste momento os trabalhos aqui no plenário da Assembleia. Hoje a reunião da Assembleia. Ok.